Red Boy, Red Boy, Red Boy, Red Boy, Red Boy Swagma, o garoto profile, invadindo o baile, de boné style Tipo as estrelas na night, me filma Spike, brilhando no Nike Sem dó, a rua é o lema, eu roubo a cena, eles são só Skype Bad Boy, eu sou da paz, esse é o tema, mente pequena, nem vem pro fight No meu tempo de moleque, eu salva Bad Boy, eu salva Bad Boy, eu salva Bad Boy Eu sou do it, que é foda, eu sou o Bad Boy, eu sou o Bad Boy, eu sou o Bad Boy No meu tempo de moleque, eu salva Bad Boy, eu salva Bad Boy, eu salva Bad Boy No meu tempo de moleque, eu salva Bad Boy, eu salva Bad Boy, eu salva Bad Boy Napoli vem sendo veloz, correndo por nós, do povo um herói Bad Boy Meu jogo inflama, destrói, a rua chama por nós, a lua clama, minha voz Bad Boy Meu jogo inflama o Império, ele como se derramы, nem eu curte a vida, traz em criativa Bad Boy, eu salva Bad Boy At acima o respeito, baixa a voz, emゑ cco eu morto a voz Não sei moleque, euòng Bad Boy, meu tempo de moleque, eu salva Bad Boy Eu salva Bad Boy, eu salva Bad Boy, evolui, fiquei foda Eu sou um bad boy, eu sou um bad boy, eu sou um bad boy No meu tempo de moleque eu usava bad boy, eu usava bad boy, eu usava bad boy Eu sou um bad boy, eu sou um bad boy, eu sou um bad boy Baile, bad boy, bad boy, baile, bad boy, bad boy, baile, bad boy, bad boy, baile Baile, 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 baile